Vai ser bem legal, você vai querer gritar, Blippi! Hehehe! Sou eu, Blippi! E olha ali atrás! Uau! É azul e amarelo! Um avião! Yeah! Você gostou da minha imitação de avião? Uau! Eu curto muito aviões! Mas, hey! Hoje estamos no Museu do Voo em Seattle, Washington! E hoje você e eu vamos aprender sobre aviões! Yeah! Venha! Oh! Olá! Haha! Bem-vindo à Companhia Aérea do Blippi! Para onde é o seu voo? Uau! Esse parece ser um ótimo lugar! Você vai a trabalho ou passeio? Haha! Legal! Certo! Ahn... Vamos ver! Eu já fiz o cadastro! Você tem bagagem? Ok! Perfeito! Uh! Obrigado! Haha! Ok! Vamos colocar a mochila na balança! Pronto! Parece que sua mochila está no peso certo, então vou colocar ela na esteira rolante! Ok! Haha! Bom! Tenha um bom voo! Mas espera aí! Acho que isso vai ser legal! Eu posso ir junto? Haha! Perfeito! Legal! Haha! Prontinho! Eu também tenho uma passagem! Ok! Vou dar a volta! Oh! Haha! Eu estou muito ansioso para viajar com você! Haha! Ei! Vamos passar pela segurança, certo? Haha! Oh! Oh! Ouviu isso? Oh! Acho que estou com alguma coisa que não pode passar aqui! Oh! Já sei o que é! É o meu celular! Haha! Certo! Vou deixá-lo aqui! Haha! Venha! Certo! Prontinho! Haha! Perfeito! Vamos! Uau! Olha só o avião! Uau! Olha só o avião! Uau! Olha a fuselagem! A cabine! A cauda ali atrás! Uau! Nosso voo vai ser muito legal! Bom! Eu vou deixar minha mochila aqui! Fica aí, mochila! Haha! Uau! Olha isso! É! Um caminhão de combustível! Uau! Saca só! Combustível! Haha! Certo! Vamos pegar a mangueira e garantir que o avião tenha bastante combustível! Pronto! Vamos encaixar! Oh! Perfeito! Encheu! Certo! Vamos voltar! Ok! Agora que o avião está abastecido, nós podemos nos sentar! Ok! Primeiro, vamos colocar o cinto! Bem assim! Ok! Agora, vamos ouvir as primeiras instruções de voo! Hahaha! Obrigado por viajar com a companhia aérea do Bleep! Respeite os corredores e atenção às saídas de emergência! Coloquem os cintos e certifiquem-se de apertar bem! E se você precisar de máscara de ar, elas cairão sobre você! Certo! Agora que já ouvimos as instruções e os passageiros estão prontos, acho que é hora de pilotar o avião! Hahaha! Uau! Saca só! Uau! São muitos visores e botões! Uau! Prepare-se! Vamos lá! Uau! Uau! Yeah! Uau! Saca só! Olha só! Olha só aquele avião! É tão grande! Hehehe! Eu sou muito menor do que esse avião! E você está vendo isso aqui? É! Isso se chama asa! Muitos aviões tem duas asas nas laterais, mas nem todos eles! Haha! Alguns tem mais! Uau! Uau! E olha aquilo! Olha o corpo do avião é chamado de fuselagem! Uau! Este avião é usado para que as pessoas entrem nele e se transportem de um lugar para o outro lugar, assim como um carro, ou um barco, ou uma bicicleta, mas bem mais rápido! Mas, Hei, lembra que eu disse que o avião é grande? Aqui! Venha comigo! Eu quero mostrar um outro avião para você! E esse não é tão grande! Uau! Lembra que eu disse que aquele avião é grande? Olha este aqui! Uau! É! Este aqui é pequeno! Uau! Bem, é pequeno comparado àquele avião, mas é claro que há aviões menores que esse! Mas, Hei, quais cores você vê nele? É! Vermelho, branco e azul! Hehehe! Uhul! Uau! E que forma é aquela? Ah! É! Parece com uma estrela! Uau! Aposto que este avião viaja bem rápido! Uau! Uau! Saca só! Este motor é apenas parte de um avião! É, mas está faltando a proteção em volta dele! Uau! Ele é tão grande! Olha como ele é grande comparado a mim! Você viu quantas peças ele tem? São muitos cabos e tubos e... Ah! Bates! E o ar entra por aqui e é comprimido, fogo e... BOOM! Uau! Olha que grandes esses pneus! E existem dois pneus ali! É, estamos na frente do avião, então vamos até ali atrás para ver quantos pneus tem ali! Uau! Está vendo? Tem muitos outros pneus aqui atrás! Uau! E este avião deve ser muito pesado! É, acho que é por isso que ele tem tantos pneus! Uau! E olha como a asa é grande! Se estivesse chovendo, eu não iria me molhar aqui embaixo! Uau! Saca só aquele avião! Aposto que ele vai bem rápido! Ei! De qual cor que é este avião? É, isso mesmo! Ele é azul! Com algumas partes amarelas! Haha! Muito bem! Uau! Olha só um outro avião bem grande! Uau! Você sabe que cores são essas? É! É branco, vermelho e cinza! Vamos encontrar outras cores! Uau! Olha só este avião! Você viu algo diferente nele? É! Ele tem duas asas aqui! E mais duas do outro lado! É! Ele tem dois pares de asas! Isso é muito legal! Mas, rei, viemos para aprender a cor dele! Haha! Qual a cor deste avião? Uau! É, muito bem! É da cor verde! Parabéns! Haha! Tudo é tão pequeno quando estamos no avião Voando a muitos metros acima do chão Eu ouço o motor olhando na janela Venha voar comigo Bem alto no céu e pelas nuvens atravessar Venha voar comigo Seja noite ou dia O avião vai nos levar Nós vamos voar Yeah! 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 Nós vamos voar Yeah! Yeah! Pega o passaporte e sua bagagem tá na hora de partir Fecha o cinto, vamos decolar É tão bom estar aqui Eu ouço o motor olhando na janela Venha voar comigo Bem alto no céu e pelas nuvens atravessar Venha voar comigo Seja noite ou dia O avião vai nos levar Nós vamos voar Yeah! Yeah! Nós vamos voar Yeah! 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 Nós vamos voar Uau! Foi muito legal aprender sobre aviões com você Hoje no Museu do Voo em Seattle, Washington Haha! Você gosta de aviões? É! Eu também! Eles são incríveis e voam bem alto no céu Uau! Uau! E tem aviões pequenos e bem grandes! Hahaha! Bom, chegamos ao final do vídeo Mas se quiser ver outros vídeos meus Você só precisa procurar pelo meu nome Hahaha! Você quer soletrar meu nome comigo? P-L-I P-P-I P-L-I 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 Ei, sou eu, Blippi! Uau! E saca só aquilo! Uau, é um avião! Hoje, eu estou no Air and Air, no campo da Boeing, em Seattle, Washington! E você e eu, vamos aprender tudo sobre, sim, aviões! Uau! 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 Ha 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 ha! Ei, vamos conhecer as partes de fora do avião! Está vendo isso? Este é o nariz do avião! Você sabe por que isso é chamado de nariz? Sim, porque parece um nariz! Ha 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 ha! Ei, venha por aqui! Uau! Aqui em cima, está o para-brisas! Você já viu um para-brisas antes? Sim, igualzinho aos carros! Uau! Assim você não acaba com a boca cheia de insetos! Ha ha ha! Uuuh! Olha só aqui embaixo! Uau! Parece uma roda com pneu! Espere um pouco! Isso é mesmo uma roda com pneu! Este é o trem de pouso! Isso sustenta o avião quando ele está no chão! Ha ha! Uau! Esta é a porta de entrada da cabine! Soca só! Uuuh! Agora nós podemos entrar! Olá! Olá! Ha ha ha! Ok! Ha ha ha! Uau! 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 Olha ali embaixo! É outro trem de pouso! Este é o trem de pouso principal! Sim, é outra roda com pneu! E tem outro igual do outro lado! Oh! E as janelas? Veja! Veja! É por ali que os passageiros olham! Olá! Ei! Vamos contá-las! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Bom trabalho! Uau! O que é isso? É uma asa! Uau! Ha ha ha! Uau! É tão grande! Uau! E tão brilhante! Olha! Olá! Ha ha! Ei! Ha ha ha! Uau! Uh! Volte aqui comigo! Uau! Aquele é o motor a jato! Você está vendo ele girando? Uau! Girando, girando! É assim que o avião consegue toda a sua energia! Uau! Ha ha! Vamos lá! Uau! E o resto do corpo do avião? Chama-se... Fuzelagem! Vamos ver lá atrás! Oh! Espere! Está vendo aquilo? Aquela... É a empenagem! Sim! A parte de trás do avião! Uh! E aqui embaixo? Há um compartimento de carga! Temos que abrir... Assim... Assim... Ok! Aqui vamos nós! Uau! Cabe muita bagagem ali! Hã? Uau! Oh! E veja só aqui em cima! Uau! Esses... São os estabilizadores horizontais! E aquele... É o estabilizador vertical! Eles ajudam a manter o avião bem estável no ar! Uau! Ha ha! Uh! Outro compartimento! Uau! Vamos abrir e ver o que tem dentro! Uau! Saca só! Um monte de conexões do motor! Um monte de conexões do motor! Uau! Muito interessante! Ei! Eu quero mostrar a você outro compartimento! Uau! Uhul! Olhe! Bom... O que está escrito? Combustível! 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 Ah! Oh! Sim! Este é o compartimento de combustível! O quê? Haha! Uau! Saca só! Sim! É aqui que colocamos o combustível! O combustível é como comida e bebida para você e eu! Uau! É o que gera energia! E alimenta o motor a jato! Uau! Uuuh! 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 Uau! Uau! de passageiros, há também os aviões para lazer, eles são bem parecidos, há os aviões agrícolas e também os aviões de carga, eles levam muitas coisas, sim, hidroaviões, hidroaviões conseguem pousar na água, e aviões militares, há muitos tipos de aviões por aí, eu adoro aviões. Que avião incrível! Agora vamos dar uma olhada dentro do avião, venha! Isso vai ser muito divertido! Cuidado com os degraus! Venha! Uau! Saca só isso aqui! Uau! Esta é a cabine e aqueles são os pilotos! Olá! Olá! Hahaha! Oh! Vamos escolher um lugar! Oh! Assim como nos carros, tem cinto de segurança! Isso é importante! A nossa segurança! Temos que fechar direitinho! Ok! Oh! Isso vai ser muito legal! Haha! Oh! Isso é legal! Ei! Como ainda não estamos no ar, vamos ver o que os pilotos estão fazendo! Oh! Oh! Está vendo? É como se eles estivessem dirigindo um carro, mas na verdade é um avião! Haha! Veja! Agora estamos subindo bem alto para o céu! Já não estamos mais no chão! Aqui! Veja! Música Música Uau! Você Viu Aquilo? É a cidade de Seattle! E eu vi a torre Space Middle! Uau! 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 Foi muito legal passear neste avião! Ei! Talvez da próxima vez que você viajar, você também possa viajar de avião! Não se preocupe, não é perigoso! Na verdade, é muito seguro! Ei! Eu estava fazendo a dança do avião! Você quer fazer a dança do avião comigo? Isso vai ser muito divertido! Certo, eu vou ensinar! Primeiro, você abre os braços, como se fosse um avião! Uau! Uau! E você dança, enquanto ouve a música! Mas quando a música parar, não pode se mexer! Pronto? 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 Tchau, tchau. Uau! Eu gosto muito de imitar um avião. É tão calmo e tranquilo no céu. Uau! Voando como um passarinho. Espere! Não! Eu sou um avião! Ei, que tal cantarmos a música do avião? Aviões, aviões, voando bem alto no céu. Aviões, aviões, pelas nuvens vamos voar. Alguns são grandes como prédios, outros do tamanho de um carro. Que incrível! Alguns são de passageiros, outros quase chegam no espaço. Muito alto! Alguns voam com suas LCs, outros usam motor a jato. Eu adoro olhar para o céu e vê-los passando por mim. Ei, avião! Aviões, aviões, voando bem alto no céu. Aviões, aviões, pelas nuvens vamos voar. Alguns pousam com seus linhas. Alguns pousam sobre a água, mas muitos pousam no chão. Tão versátil! Alguns são para diversão, outros para negociação. Trabalho e prazer! Você pode até fazer um de papel, jogar pra cima e vê-lo voar. Eu adoro olhar para o céu e vê-los passando por mim. Ei, avião! Aviões, aviões, voando bem alto no céu. Aviões, aviões, pelas nuvens vamos voar. Aviões, aviões, voando bem alto no céu. Aviões, 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 pelas nuvens vamos voar. Uuuu! Vamos para dentro do avião! Venha! Uau! Uau! Este avião é muito lindo! Ei, veja! É uma poltrona, pronta para mim! Cinto de segurança. Temos que colocar. Uuuu! E saca só isso! Uau! É como uma mesa, onde podemos trabalhar durante o voo. Ha-ha-ha! Certo! Vou beber um pouco de água. Lembre-se sempre de se hidratar. Depois de um dia brincando, você precisa beber bastante água. Ok? Vamos guardar a mesa. Perfeito? Uh! Vamos ver aqui atrás. Ha-ha! Saca só isso! É uma pia? Uau! Podemos lavar as mãos aqui. Uhu! Ha-ha-ha! É muito importante mantermos as mãos bem limpinhas. Uh! E o que é isso? Ah! Parece uma poltrona. Mas sem cinto de segurança. Uau! Uau! Nós sabemos o que é isso. Sim! Usamos isso se precisarmos ir ao banheiro durante o voo. Uau! Ha-ha! Uau! Eu tive uma ideia. Vamos ver a cabine do piloto? Oh! Venha! Uau! É bastante apertado aqui. Eu não acho que o Chewbacca conseguiria entrar nesta cabine. Ha-ha! Ok. Enfim, vamos ao que importa. Cinto de segurança. Vamos colocar. Ok? O cinto está fechado. Agora precisamos de um fone. Alô? Alguém me escuta? Ei, sim! Legal! Torre! Torre! Aqui é o piloto Bleep! Prontos para decolar! Ok, piloto Bleep. Vista liberada. Ha-ha! Certo! Vamos lá! Ok. Quando seguramos o manche... Uau! Veja! Os dois manches se movem ao mesmo tempo. Ui! Ha-ha-ha! Os manches funcionam como os volantes dos carros. Uau! E veja só esse painel! Tem muitos aparelhos e telas e botões. Eu não vou encostar nisso agora. Uu! E o câmbio! Uu! Se empurrarmos para frente, vamos começar a ir bem rápido. Uau! Uh! E quando estivermos no ar aqui, controlamos o trem de pouso. É só puxar para cima e as rodas e pneus vão para dentro do avião. Uau! Aviões são tão legais! Oh yeah! Uau! Uau! Foi muito divertido aprender sobre os aviões com você! Oh! Bom, agora eu tenho que ir! Chegamos ao final deste vídeo! Mas se você quiser assistir a outros vídeos, tudo que você precisa fazer é procurar pelo meu nome! Você quer soletrar o meu nome comigo? P-L-I-P-P-I! Flippi, é isso aí! Muito obrigado ao Erin Nair! Tchauzinho! Ei! Meu nome é Glippi! E olha o que temos ali! Uau! É um avião! Hoje eu estou no Canmore Air! E você e eu vamos aprender tudo sobre aviões! Espere um pouco! Vem comigo! Este não é um avião normal! Sim! Este é um hidroavião! E hidroaviões podem decolar e pousar na água! Uau! Saca só! O avião acabou de pousar na água! Agora, ele está sendo puxado naquela rampa, até aquela empilhadeira ali, para que eles possam transportar e trabalhar nele! Uau! Que hidroavião lindo! Vamos conhecer as partes externas do hidroavião! Venha! Uau! Ei! Aqui em cima, temos a cabine do piloto! E aqui no meio, temos a fuselagem! Uh! E aqui atrás, fica a empenagem! Uh! Saca só! Vem comigo! Uh! Vamos ver a frente! Uau! Isso sim! É um grande motor! Uh! Uh! E eu soube que ele tem nove cilindros! Uh! E você está vendo isso? Essas são as hélices! Elas giram muito, muito rápido! Uh! Uh! E aqui embaixo, E aqui embaixo, temos o escapamento! Uh! Veja só isso! Sim! Hidroaviões são muito especiais! Porque eles têm isso! Esses flutuadores, Esses flutuadores, um de cada lado, e isso é o que permite o avião pousar na água! Perfeito! Uh! Uh! E os flutuadores? Têm até compartimentos de carga! Saca só! Uau! Podemos colocar muitas coisas aí! Como os peixes que pescamos, nossa bagagem, as malas, E se estiver muito frio, como no Alasca, podemos até colocar anticongelante aí dentro! Para que a água não congele ao redor! Oh! 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 Tem alguns degraus ali? Oh! Ei! Está vendo isso aqui? Olha! Aqui? Sim! Cabos! E os cabos estão todos presos por toda parte! E eles vão até a cabine! E quando o piloto pisa nos pedais, ele move estes lemes! Um deste lado, e o outro do outro lado, bem ali! E ele mexe, esquerda e direita, para controlar o hidroavião quando estiver na água! Uau! Ei! Veja! Veja isso aqui! Tem até um remo preso aqui! Oh! Oh! Vamos tirá-lo! Uau! Uau! Está vendo este remo? Ele é usado... Uau! Uau! Quando o hidroavião está desligado! Para remar, até a costa, ou aonde você quiser ir! Uau! Hidroaviões são muito legais! Oh, rei! Olha isso aqui em cima! Sim! Como um avião comum! Ele tem umas asas gigantes! Oh! Uma de cada lado! E aqui atrás... Ele tem... Um estabilizador horizontal... Um estabilizador horizontal... E não podemos nos esquecer das cores! Veja como essa aeronave é linda! Você sabe que cores são essas? Sim! Parece... Vermelho... Branco... E azul! Uau! Outro hidroavião! Ele tem grandes flutuadores... E hélices muito poderosas! Uuuu! Hey! Veja! Um hangar gigante! Vamos ver mais de perto! Este aqui... É o hangar de manutenção! É aqui que eles fazem a manutenção dos hidroaviões! É muito grande aqui! Uau! E o chão... É tão lisinho... E brilhante! He-hei! Eu sei o que fazer aqui! Dançar! Uau! 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 Olha ali! Outro hidroavião! E o motor deste hidroavião... Está exposto... Olha! Uau! É! Parece ser um motor muito poderoso! Oh hey! Veja! Flutuadores! Oh! Eu aposto que este hidroavião consegue voar bem rápido e bem longe e pousar calmamente na água! Saca só! Tem muitas coisas legais neste hangar! Uau! Tipo isso! Oh! Peças de um avião! Oh! São muitas peças! Oh! Para que será que elas servem? Oh! Hey! Nós já vimos isso aqui! Sim! São... Os lemes! Uh! 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 Uau! Outro hidroavião! Mas este aqui... Oh! Olha para isso! Oh! Você está vendo algo errado? É! É! Espere um pouco! Está sem motor! Aposto que este hidroavião não vai muito longe e nem muito rápido. E não vai pousar na água. Uau! Oh, rei! Veja! Sim, todo local para manutenção precisa de uma bicicleta. Uau! 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 É! Uma bicicleta bem legal. Eu não sei de quem é, mas é bem legal. Uau! E falando em legal, veja este hidroavião. Este aqui tem um motor e flutuadores. E a porta da cabine? Uau! Parece que ele está pronto para voar. Uau! Uau! Ui! Uau! 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 Veja só isso! Uma grande caixa de ferramentas vermelha. Uau! Veja! Tem muitas ferramentas! Uau! Uau! Nossa! São tantas! São tantas! Eu nem sei o nome de todas! Uau! E saca só isso aqui! Dois flutuadores gigantes! E esses são os rebites! Uau! Tem muitos deles aqui! Aposto que são centenas! Espere! Não! Aposto que são milhares! Uau! Ha-ha! 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 Deixa pra lá! Uau! Veja! Caixinhas de parafusos! Uau! Aqui tem muitos tipos de parafusos! Uau! E estão bem organizados! É muito legal ver como estão organizados! Uau! Ha-ha! Ok! Vamos ver o que mais temos por aqui! Uau! Mais peças de outros hidroaviões! Uau! Eu não sei se são partes da asa, ou do corpo, ou dos estabilizadores horizontais! Eu não tenho nem ideia! Mas isso é muito legal! Saca só! Mais um hidroavião! Mas ei! Eles estão em estágios diferentes! E este aqui? Ele tem um motor! Uau! E ele é bem grande! E poderoso! Olha lá dentro! Uau! Mas está sem as hélices! Ha-ha! Mas veja aqui do lado! Ele está sem asas! E não está pintado! Está todo remendado! Aposto que estão reformando ele pra ficar novinho! Espero que eles escolham duas cores! Minhas duas cores favoritas para pintá-lo! Adivinha quais são minhas cores favoritas? Ha-ha! Sim! Azul! E... Laranja! É isso aí! Vamos continuar explorando! Uh! Olá! É um funcionário da manutenção! Uh! Mais flutuadores! Uau! E tem outro motor ali! Uau! Muito interessante! Uau! Oh! Veja só isso! Oh! Isso é muito legal! Bom, foi muito legal conhecer este hangar de manutenção! É! Simon está abastecendo o hidroavião! Este avião usa combustível classe A! É! Assim como nos carros, temos que colocar combustível no motor! Haha! Uh! 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 Agora, vamos dar uma volta neste hidroavião! Vamos começar na água e depois subir para o céu! Vamos entrar por esta porta do avião! Ok! Tome cuidado! É tão confortável aqui! Tem muitos assentos! Vamos dar uma olhada na cabine! Ah! Aqui estamos! Oh! Hey! Qual o seu nome? Tchê! E este é o nosso piloto! Oi! O prazer é todo meu! Uhul! Isso será muito legal! Uhul! 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 Legenda Adriana Zanotto Veja! É a torre de observação de Seattle! Uhul! Conseguimos! Nós fomos bem alto no céu e estamos de volta na água! Uhul! Uhul! Isso foi muito divertido! Ei, eu tive uma ideia! Vamos aprender mais coisas sobre os hidroaviões! Uhul! Ei! O que você está fazendo aqui tão longe? Venha! Vamos conhecer as partes internas do hidroavião! Uhul! Uhul! Uau! Ok! Primeiro, temos que abrir a porta para podermos subir lá dentro! Lá vamos nós! Venha! Uau! É muito legal aqui! Tem bastante espaço! Dá até para dançar! Uhul! Yeah! Uhul! Yeah! Uhul! Uau! Vamos ver aqui atrás! Uau! Esta é a área de carga! Olha! Uhul! Olá! Olá! Uhul! Dá para colocar muita bagagem aqui atrás! Uhul! E tem um extintor de incêndio! Tem alguns... Ah! Remédios para enjôo... Hum! Não precisamos disso hoje! Hum! Um kit de medicamentos? Muitas coisas aqui! Ah! Uau! Uau! Vamos ver lá na frente! Uau! Oh! Tem muitos acentos! Oh! Acho que vou me sentar neste aqui! Oh! Hehehe! Ou eu posso sentar naquele ali! Oh! Ei! Ou este aqui! Olá! E atrás! Olá! Ou posso me sentar neste aqui! Uau! Hahaha! Uau! Uau! Ou eu posso sentar aqui na frente! Venha! Uau! Este é o assento do piloto! Uau! Olha só o manche! Uau! Hahaha! É assim que o piloto controla e voa com o ídolo avião! Uau! Tem muitos medidores e instrumentos! Tem muitas coisas aqui! Tem muitas coisas aqui! Mas tem uma coisa aqui que eu sei como usar! Alô! 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 Alguém me escuta? Alguém me escuta? Queremos decolar na água e subir para o céu! Alguém me escuta? Na escuta 25! Vire 30 graus para a esquerda! A ceuta 25º é aqui! Valô! Mé! Alô! 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 Ele boia na água e voa no ar É um hidroavião, hidroavião Sai do oceano para as nuvens furar É um hidroavião, hidroavião Um pequeno avião com as hélices e asas E com flutuadores que não deixam ele afundar Hidroavião voando com emoção Hidroavião pousa na água e no chão Ele chega onde outros aviões não vão chegar Como ilhas distantes e pequenas que não tem onde pousar Hidroavião voando com emoção Hidroavião pousa na água e no chão Suba a bordo e nós vamos voar E lugares lindos visitar em um hidroavião Hidroavião Ele boia na água e voa no ar É um hidroavião, hidroavião Sai do oceano para as nuvens furar É um hidroavião, hidroavião Hidroavião voando com emoção Hidroavião pousa na água e no chão É um hidroavião, hidroavião É um hidroavião É um hidroavião, hidroavião Bebê Uau, veja, é um pato Patos são como os hidroaviões do mundo dos pássaros Eles conseguem voar no céu e pousar na água Uau, estamos de volta no hangar de manutenção Tem muitas coisas legais Vamos até ali Uau, qual é o seu nome? Oi, eu sou a Madi Essa é a Madi? E o que você faz aqui? Eu sou mecânica de hidroaviões Uma mecânica de hidroaviões? E ela estava examinando algumas peças do motor E o que você descobriu? Que o motor estava quebrado Oh, não! Olá! Hidroaviões são muito legais Porque eles podem pousar e decolar na água E subir bem alto no céu Muito obrigado ao Ken Morair Por nos ajudar com este vídeo Bem, chegamos ao final do vídeo Mas se você quiser assistir a outros vídeos Tudo o que você precisa fazer é procurar pelo meu nome Você quer soletrar meu nome comigo? P-L-I P-P-I Plippi! É isso aí! Haha! Uh! Veja só isso Este é um helicóptero de bombeiros de brinquedo Oh! E hoje Nós estamos no departamento de operações aéreas Do Corpo de Bombeiros de Los Angeles E eu vou te dizer uma coisa Eu tenho uma surpresa para você Haha! Saca só! Uau! É um helicóptero do Corpo de Bombeiros de verdade! Eu estou muito animado para conhecer um helicóptero do Corpo de Bombeiros com você hoje! Você está pronto? Vamos lá! Uh! Ok! Vamos conhecer o interior do helicóptero do Corpo de Bombeiros! Venha! Temos que abrir a porta! Uau! Você está vendo isso? Aqui? Sim! Aqui é a cabine de passageiros! Entre aqui! Uau! Tem muitas coisas legais aqui! Primeiro eu vou mostrar a cabine do piloto! Uau! Saca só aquilo! São muitos botões! Luzes! Rádios! Uau! Ok! Mas por enquanto, vamos ver aqui atrás! Uau! Tem vários assentos aqui! Viu? Eu vou sentar naquele ali! Uau! Hey! Os assentos tem cintos de segurança! Eu vou colocar! Certo? Fechando! Hum! Viu só? Estou nesse assento! E tem outro assento aqui! E outro assento! Vamos contar! Um! Dois! Três! Oh! Quatro! Isso! Cinco! Onde você está? Uh! 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 Que legal! Uau! Veja só isso! Olha que mochila enorme! Tem muitos suprimentos médicos aqui! Uau! Isso é o que eles levam para o chão para ajudar as pessoas! Uau! Veja esta luz! Uau! É da cor azul e está iluminando o meu rosto! E essas luzes são bem fraquinhas! Para que possam usar os seus óculos especiais de visão noturna para ver melhor durante a noite! Sem que as luzes atrapalhem! Uau! Uau! Isso é um fone! Uau! Você coloca nas orelhas! E tem... Um microfone bem aqui! Mas eu tenho que ligar isso aqui antes! Saca só! Se prepare! Ouça! Uau! Você está me ouvindo? Uau! Minha voz está estranha! Estou falando pelo microfone agora! Uau! Voando em um helicóptero! Uau! Ok! Oh! Vamos ver mais sobre isso depois! Mas agora... Veja só isso! Isso é... Uau! Uau! É uma maca! Eu posso puxar até aqui e ela é bem plana! E mantém as costas do paciente imóvel e plana! Ok! Vamos colocar ela de volta aqui! Ok! Prontinho! Uau! Foi muito legal conhecer o interior da cabine de um helicóptero! Uau! Muitas coisas incríveis! Uau! O que é isso? Flip! Isso é um gancho para usarmos no resgate! Uau! Um gancho para o resgate? Ei! Espere um segundo! Quem é você? Eu sou o piloto Sheriff! E o que você faz? Atualmente eu sou o operador de guincho na Ambulância Aérea dos Bombeiros de Los Angeles! Uh! Que legal! Espere! Do que você tem na mão? Este aqui é o controle! Ele serve para controlar o gancho! Nós podemos usá-lo para descer e subir com este controle! Uau! Então é assim que controlamos o gancho! Uau! E você pode nos mostrar tudo isso em funcionamento? Claro que sim! Que tal você colocar o nosso colete especial? E assim podemos resgatar pessoas que estão machucadas de verdade no chão! Uau! Um colete especial! Eu me pergunto o que seria isso? Bom, o colete especial é como um colete normal, mas primeiro coloca o seu capacete! Ok! E você já tem seus óculos de segurança, então tudo bem! Veja! Estou usando um capacete branco! Ok! Ele funciona como um colete normal, mas tem um encaixe que permite que você seja puxado de volta para o helicóptero em segurança sem o perigo de cair! Ok! Então este encaixe, se eu estiver no chão, você pode usar ou outra pessoa pode usar para me puxar de volta, certo? Isso mesmo! E é só você colocar assim! Ok! E a pessoa encaixa isso no gancho! Quando você estiver no chão, o gancho desce até você e é só conectar! E quando estiver tudo pronto, nós puxamos você para cima! Ok! Pronto? Estou pronto! Aqui vamos nós! Uau! Uau! Parece que estou voando! Nós puxamos você até o helicóptero! Ok! Depois trazemos você para dentro e Bleep estará salvo! Oh! Legal! Muito obrigado por nos ensinar isso! Sempre as ordens! Prazer em conhecer você, Bleep! O prazer foi todo meu! Uau! Isso é muito divertido! Ei! Espere! Ei! Espere um pouco! Volte aqui! Eu estou preso! Ei! Olá! Ei! Oh não! Bleep! Ei! Olhe para mim! Eu estou dentro da cabine! Enquanto ele está puxando o helicóptero! Hahaha! Uau! Isso é muito legal! Uau! Isso é muito legal! Foi incrível passear de helicóptero! Ok! Para você saber, os helicópteros ficam em aeroportos e aviões também ficam em aeroportos! E se tiver qualquer problema no aeroporto, eles têm um caminhão grande chamado caminhão de espuma! Oh! Ei! Veja! Tem um caminhão de espuma bem ali! Está vendo? Sim! Ok! E os caminhões de espuma soltam espuma e água pela frente, caso haja algum problema no aeroporto! Como um incêndio! Então agora, vamos ver um jato de água saindo do caminhão! Viu? Olha aquele jato de água! Uau! É tão forte! Você está pronto para o segundo jato? Certo? Aí vamos nós! Uau! Está vendo aquilo? Temos um jato de água! E dois jatos de água! E dois jatos de água! Uau! Veja quanta água! Agora! Eles estão pousando para que possam encher o helicóptero com água! Veja! Agora! Eles vão voar com um helicóptero e jogar toda a água! Haha! Veja! Uau! Uau! Você viu aquilo? Uau! Tinha muita água saindo de dentro do helicóptero! Tinha muita água saindo de dentro do helicóptero! Uau! Parece que ele está pronto! Uau! Uau! Veja como eles estão voando alto! Uau! Uau! Aonde ele está indo? Uau! Haha! Veja como ele desce do helicóptero! Uau! 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 Está usando a cor laranja! Haha! Minhas duas cores favoritas! Uh! Lembra disso? É o colete especial! Ok! Lá vai ele! Uau! Haha! Isso parece divertido! Uau! Olha lá! Ele foi puxado de lá do chão! Ele foi puxado de lá do chão! Para um alto! Dentro do helicóptero! Uau! Haha! Fechando a porta! Uh! 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 Essa é a cabine do piloto! É aqui que o piloto e o copiloto ficam! E eles controlam... O helicóptero! Uh! 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 É muita gente! Uau! Oh! Saca só! Ah! Isso é o holofote! Pronto? Uuuu! Hahaha! Sim! Também conhecido como sol noturno! Eles usam para iluminar, assim todos conseguem enxergar qualquer coisa a noite! Uau! Fica tão claro! Uh! E aqui atrás? Isso aqui? Esse é o tanque de água! E eles enchem por aqui! Encaixa a mangueira! Tch! 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 Pode mandar água! Tch! Tch! E isso aqui fica cheio de água e eles podem voar sobre o lugar... Tch! 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 Aham! E eles soltam a água no lugar certo, como incêndios! E eles salvam as pessoas! Uau! Isso é muito legal! Vamos ver mais coisas! Venha! Uau! Olha aqui embaixo! Espere um pouco! O que isso está fazendo aqui? Hum... Você já viu helicópteros com skis para pousar? Este aqui tem rodas e pneus! Uau! Isso é muito interessante! Ah! Legal! Uh! Uau! Espere um pouco! Você já viu isso antes, certo? Sim! Isso é um número! Sim! Um... Dois... Três! O número três! Uau! Uau! Vamos abrir isso aqui! Uau! Saca só! É o compartimento de carga! Está bem escuro ali dentro! Uh! Venha! Oh! Hey! Corpo de bombeiros de Los Angeles! Oh! Eles são incríveis! Uau! Uau! Isso é um estabilizador horizontal! Ele mantém o helicóptero estável! Uau! Uau! Olha lá em cima! Aquela é a hélice traseira! Uou! Uau! É muito alto! Isso parece bem grande! Mas, na verdade, é a hélice menor! Mas aquela ali, a hélice principal vem a ver! É ENORME! Está vendo lá em cima? Uau! Esta hélice principal tem 5 pás! Uma, duas, três, quatro, cinco! É isso aí! Uau! Ela é muito alta! Enfim, eu só estava tentando alcançar! Uau! Saca só isso! O escapamento! Toda a fumaça do motor sai por ali! Espere um pouco! Eu falei do motor! Sim! Veja! Uau! Aquele é o motor do helicóptero! Tem dois motores nesse helicóptero! Um deste lado e um do outro lado! É assim que o helicóptero consegue toda a sua energia! E um dos recursos que usam essa energia é a transmissão! Uau! É muito legal ali em cima! Oh rei! Veja só isso! Está vendo? É por aqui que eles abastecem o helicóptero! Mas não vamos mexer aqui! Mas não vamos mexer aqui! Ok! Vamos ver o que mais temos aqui! Uh! Aham! Saca só meus movimentos de dança! Haha! Ok! Enfim! Veja só isso! Aqui está o gancho! Uau! Ele desce! Sim! Uns 100 metros mais ou menos! Ele é muito comprido! Para resgatar as pessoas assim! Uh! Uh! Muito obrigado por conhecer as partes externas do helicóptero comigo! Irá! Jó! Agora é a hora da nossa música do helicóptero! Ele apaga o fogo da floresta E impede as chamas de se espalharem Ele salva as árvores e salva sua casa E pode até salvar você É o helicóptero dos bombeiros Apagando fogo lá do céu O helicóptero dos bombeiros Pronto para apagar o incêndio Ele voa carregando muita água E ele pega sempre de rios e lagos Ele sobrevoa locais com fogo E despeja água lá de cima É o helicóptero dos bombeiros Apagando fogo lá do céu O helicóptero dos bombeiros Pronto para apagar o incêndio Transporte aéreo Vermelho e branco dos bombeiros Voa dia e noite Transporte aéreo Vermelho e branco dos bombeiros Voa dia e noite É o helicóptero dos bombeiros Apagando fogo lá do céu O helicóptero dos bombeiros Pronto para apagar o incêndio É o helicóptero dos bombeiros Apagando fogo lá do céu O helicóptero dos bombeiros Pronto para apagar o incêndio O helicóptero dos bombeiros O helicóptero dos bombeiros O helicóptero dos bombeiros Foi muito legal conhecer o helicóptero do corpo de bombeiros com você Bem, infelizmente chegamos ao final deste vídeo Então a gente se vê na próxima Mas ei, se você quiser mais vídeos legais Você só precisa procurar pelo meu nome Você quer soletrar meu nome comigo? Certo, pronto? B-L-I P-P-I Plipe, é isso aí Certo? Tchauzinho!